Air Bears Com prova que ninguém está a ver Tem de haver, shh, shh, pelo que está a acontecer Esta é uma pretação em secreta operação Um dia por ano a podes ter Surpresa para fazer Surpresa ao ocorrer Surpresa para fazer Surpresa ao ocorrer Presente sem segredo em brunhar Faz o bolo sem ninguém notar E pendura a decoração para a ocasião Põe as euros para a celebração Vamos celebrar A tesoura os balões Não os deixem rebendar Tudo feito sem ruído Para passar despercebido Basta um deslize para denunciar Vamos celebrar Vamos celebrar Bom de engajar Outra vez de aula Estou-nos a chegar Vamos começar Já podes entrar Surpresa Surpresa Música Está Presente Está Colhermos lá Está Mesa bosta Está Cala Está Pinhada Está Jata de potroso Sim Ok Shhh, shhh, é agora, é agora, é agora Surpresa Vamos celebrar Vamos celebrar Bom de engajar Com o poderes de aula Vamos celebrar Todos a chegar Vamos começar Já podes entrar Surpresa Bom de engajar Com o poderes de aula 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 Com o poderes de aula